Estão reunidas nesta sala 30 colaboradores das associações Membro da FAMOD, na cidade da Beira, com o objetivo de fortalecer suas capacidades organizacionais. Temos questões ligadas à liderança das associações e o próprio associativismo. Como é que o associativismo funciona, como é que as associações são criadas, o que deve estar patente no associativismo, princípios de boa governação, transparência, etc. O que nós queremos é que as associações estejam organizadas, realizem assembleias e, acima de tudo, funcionem como organização. As associações entendem que, com sua capacidade organizacional fortalecida, aumentam as suas ações de ativismo, principalmente na área dos direitos humanos. Na verdade, isto veio para fazer com que a nossa missão fosse um pouco mais ampliada, porque também estivemos aqui na cadeira, que são as missões, não, os nossos objetivos como associação, para atragir mais pessoas com deficiência. Nações de liderança foi um dos temas de treinamento. Ainda assim, os desafios dos participantes persistem e já há estratégia para superá-los. A capacitação foi facilitada pela FAMODO, com apoio financeiro do Unicef. Ainda assim, os desafios da FAMODO, com apoio financeiro do Unicef. Ainda assim, os desafios da FAMODO, com apoio financeiro do Unicef. Ainda assim, os desafios da FAMODO.